Se vocês acharam que iriam ficar livre do Liu essa semana, vocês se deram muito mal, porque vocês não vão, mano. Galera, é o seguinte, antes de qualquer coisa, né, caramba, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo, né, no canal Gamer Liu Games. Galera, é o seguinte, mano, por que eu tô falando isso? Porque quem acompanha as redes, quem tem acompanhado as últimas lives, eu comentei, né, eu falei pra vocês que essa semana eu não estaria presente. Neste momento onde vocês estão vendo, né, esse vídeo rodar e tal, eu não tô em casa, eu não tô no meu estúdio, eu fui viajar com a Dona Onça, tá ligado? A gente foi ter o nosso merecido descanso, porque, pô, a gente não parou no final do ano, a gente trabalhou direto, direto, direto. E eu tô quebrando, cara, eu tô, eu preciso, né, no psicológico, a gente é humano, né? Então a gente tirou essa semana, tá, galera? Mas pra não deixar vocês sem aquele conteúdo gostoso, né, que mais se assemelha a uma live e tal. Então, eu tô fazendo esse conteúdo aqui, todos os dias nós teremos a continuidade do nosso Limpa Mapa em Assassin's Creed Rogue, beleza? Do mesmo jeito que a nossa live, claro que os vídeos não vão ser de três horas e tal, provavelmente vai ser uma horinha cada dia e tal. Mas eu acho que tá bacana, né, pra você pegar a família, sentar, pegar a pipoca, como se fosse uma live, né, conversar, trocar ideia, pá, eu vou falar pra caramba, como eu sempre falo. E a gente vai limpar o nosso mapa, tá? Então, desculpem por não tá fazendo live essa semana, mas é exatamente por esse motivo, galera. Eu viajei, tá, tô descansando, mas tem conteúdo pra vocês a semana inteirinha, eu deixei tudo pronto, não vou falhar não, tá bom, meus lindos? Então, bora lá, vamos continuar com o nosso Roguezinho aqui, deixa eu só... Deixa eu só arrumar aqui o meu fone. Aumentar aqui um pouquinho o som pra vocês, continuar. E vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu, em live, nas lives, lives, lives mesmo, né, a gente tá fazendo o Limpa Mapa de Nova York, então eu não vou fazer de Nova York, eu vou deixar pra continuar fazendo em live com vocês, a gente vai escolher um outro lugar. Por exemplo, River Valley é gigante, meu Deus do céu, é gigante. E vamos, cara, por que não, né? Vamos começar daqui, ó, em Lake Eternal. Tá mostrando que é difícil aqui, mas é nada, vai limpar tudo esse negócio aqui, né não? Vamos lá, caras, vamos lá. Vamos meter uma viagem rápida pra cá e vamos continuar exatamente desse ponto aqui. Mas e aí, meu, o que você fez hoje? Já comenta no vídeo, já que a gente não tá tendo chat, né? Comenta no vídeo, cara, comenta no vídeo como é que foi seu dia, o que você fez, o que você não fez, porque depois eu vou estar lendo tudo e vou estar respondendo vocês com certeza, tá? Ó, já tem um Bregnites ali pra nós pegar, ó. Pegamos. Quem que tá aqui? Nossa, mano, nem vi esse maluco. Tchau. Tá, a continuação do que a gente quer tá pra lá. Mas tem uns bagulho pra cá também, mano. A gente pode fazer sentido contrário também, não tem problema nenhum, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais o volume do jogo aqui pra vocês. Beleza, bora. Barulho de brilho. Show. Deixa eu só ver o que que tem aqui. A gente tá indo pra cá. Tá, mano, vamos buscar isso aqui, ó. Tem até uns texu, sei lá o que, pra nós matar ali. Nós mata também. Pô, eu vi um vídeo, mano, onde um cara tá usando essa roupa, só que com uns detalhes vermelhos, mano. Falei, caraca, mano, onde o cara conseguiu fazer isso? Fiquei com invejinha, mano, na moral. Olha os bigorninhos ali, ó. Eu não vou correr atrás, mano. Toda vez que eu tento correr atrás do bicho, eu me dou muito mal. Vamos já pegar aqui, já, ó. Putz, não dá pra chegar perto. Ó, o outro tá vindo pra cá, mano. É nosso, aqui é nosso. É bom pegar esses bagulho aqui, que ajuda nas roupas, né? Mano, engraçado, que eu tô aqui gravando um vídeo e toda hora eu fico olhando aqui pro lado, achando que... Cês tão aqui comigo, tá ligado? Pra responder o chat. Toda hora eu tô aqui, eu tô... Mano, quem que eu não respondi ainda? Tipo, nossa, velho. Viajando aqui, cara. O que foi, tio? Cola aí, cola aí. Não tem problema, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Você ouviu o barulho, né? Tô ligado que você ouviu o barulho. Embaçou, hein? Deu mole, tio. Ó o outro ali, ó. Ó lá, de novo. De novo, mano. Tô achando que cês tão aqui comigo, ok? Eita, bigorna. Cês tão, né? Só que em outro momento. Acho que foi tudo os bagulhinhos que a gente tinha que matar aqui. Pombo! Caraca, tem missão de interceptação aqui? No meio do nada? Tá, mano. Vambora. Como é que eu vou pegar esse pombo agora, mano? Cara, esse aqui vai ser complicado pegar, hein? Ah, mano. Vai ser complicado, não. Parou, parou, parou. Baixou. Pronto. É que ali onde a gente tava não tinha como, meu. Mas aqui tá suavão. Aqui tá suavão. Ah! 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 Eu quero ir feitas! Alguém vai cometer alguma coisa aqui, velho? Aqui, mano? Ah, tá. Tinha que achar o cara que tem que defender primeiro. Que besteira, né? Total. Que besteira, né? Que besteira. Acho que eu deixei o volume muito alto, né, galera? Desculpa aí. Desculpa aí, cara. Desculpa aí. Desculpa aí. Tem algum por aqui. Opa, opa, opa. Ah, não, não é. Beleza. Ué, mano. Você, né? Já fica aí, sem vergonha. Vambora. Tá mostrando um último cara. Ali, ó. Sai, 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 sai. Boa, 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 chegamos a tempo. Deu bom, né? Deu bom, deu bom. Barulhinho de brilho. Aqui. Quietinho aí, tio. Tá, eu acho que... Beleza. Beleza. Cara, eu vou pegar mais uns texuguinhos. Nem sei o nome daqui. Tô falando texugo, mas nem sei o nome do bagulho. É... Eu acho que tinha mais. Ele deu um respawn, né? E eu vou pegar mesmo, caras, porque... Cadê? Olha lá. Deixa eu chegar quietinho. Se eu chegar quietinho, eu pego esses bichos, mano? Ou eles vão sair correndo? Ah, eles vão sair correndo. Eu acho que esse aqui dá até pra pegar, mano. Aí, ó. Mano, isso aqui é um... Castorzinho, mano. Acho que é um castorzinho. É castor, olha lá. Eu vou pegar, porque... Eu preciso melhorar minhas peças, meu. Muito rápido. E eu não... Não tô fazendo isso de acordo. Opa! Ouvi o barulhinho. Cadê? 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 Ali, ó. Que dó. Ó. Bom, acho que tá bom. Deixa eu ver... Aqui, ó. Tudo por que eu vou fazer barulho. Ó, os caras que estão aqui do lado, ó. Eu pego eles. Ah! Ah... Ah! Caiu já era, filho. Caiu vai no bucho, man. Ah! 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 Vamos, deu o lootzinho E sabe por que, cara? Um dos motivos De que eu fiz questão de deixar gravado Esses vídeos live De limpa mapa, mano Porque alguns de vocês Cara, vocês Mano, vocês deixam meu coração quentinho, mano Vocês sempre comentam Coisas do tipo, pô, Calil, vai ter live hoje? Quando eu falo que não, vocês ficam mó tristes, mano Pô, mano, é minha terapia, cara Pô, eu gosto muito Não sei o que Outros, né, se reúnem com a família Pra poder estar assistindo conteúdo e tal Então não tem como deixar vocês na mão, cara Por mais que não seja aí 3 horas, né, de live Como geralmente a gente faz Mas tá aí, mano, um conteúdozinho Pra você sentar, ver com a sua família Ou de boa, sozinho mesmo Curtir, fazer sua terapia E eu fico muito feliz em saber que De alguma maneira, né A gente consegue ajudar com isso, cara Putz, eu fico feliz demais É... Tem um berenguendem ali fora, cara Mas eu acho que eu vou vir aqui no urso primeiro, mano Ó, a ilha vai embora pra cá, ó Tem um urso, tem... O que é isso aqui? Desafio de caça E aí tem um baú Nunca fiz desafio de caça Bora Eu tô gravando isso aqui, galera No dia 21 Eu tô gravando isso aqui no dia 21 Agora são 7 e meia E daqui a pouco tem live, mano Daqui a pouco tem live Mas tamo a mil por hora, velho Mil por hora Eu tô gravando isso aqui no dia Isso não é o que eu vim para o novo mundo Ó, tem mais caça Ah, mano Eu vou pegar Ninguém mandou você dar respawn Putz, dó, velho Ninguém mandou você ficar dando respawn aqui, mano Vamos esfolar tudo Só um minutinho, guys Ah, os caras colocaram no The Crew No The Crew 2 Um carro chamado Ragnarok, é isso? Pra resgatar Pô, The Crew 2, né, cara Tá aí um joguinho que eu Mano, tem tanta coisa que eu preciso jogar Mano, eu sou muito safado, cara Quanto mais eu tento eliminar meu backlog Mais meu backlog aumenta, tá ligado? Foi Mano, caí aqui pra fora Deu mole, fi Você vai, vai, vai tomar E aí tem um urso, né Agora pra gente ir atrás, mano Cadê o urso? O urso tá, o urso tá pra lá Cara, acho que eu tô indo pro caminho totalmente errado Bom, valeu Pelo menos a gente veio pra cá E pegou uns castorzinhos Cara, eu não posso entrar aqui O jogo não me deixa entrar Ué Como é que eu vou pegar o urso? Peraí, mano Olha lá É por dentro, será? Não pode ser Será que é por ali, ó Não Olha, e tem caminho lá em cima Será que eu tenho que chegar Com o barco por outro lado? Não faz sentido, mano Oh, real Oh, morguei Parece que é por lá Mas parece que não é Ou é lá por fora Olha, tem uns bang aparecendo aqui, ó Não sei, né Vai que é por fora, né Ô, tiozão Forgadão, hein, mano Não, 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 não Não, não, não Pronto. Cara, e não é por aqui, porque o urso está o caminho totalmente contrário. Bom, espera aí. Será que é por cima, mano? Vamos tentar, vamos tentar ir por cima. Ali! Como é que eu vou matar esse urso, mano? Vamos. Está ali! Vamos matar o urso assim. Simples. E pele de urso certamente dá bom. Ó, osso de urso. Tomara que dê respawn, hein? O urso não é em todo lugar que acha, não, mano. Certamente pareces um predador. Já comigo, irmão. Colete peles de urso. Receba. Opa, tem mais. Tem mais urso. Ai, meu Deus. Tomei. Bate no urso. Não, cara. Meu Deus do céu, velho. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Bate no urso, velho. Puta, não vai dar tempo, mano. Espera aí, sai vazado. Mira no urso. Mira no urso, cara. Boa. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deixa eu só ver. Olha, eu tô zerado de criação, mano. Precisa de pele de lobo. Pele de, nossa, velho. Pele de um monte de coisa. Olha, aqui que faz os trajes do baleeiro. Bonito. Granada. Chifre de narval. Melhorar a saúde no máximo. É, tem uns bagulho que tem que buscar em alto mar, velho. Tá bom. Deixa eu ver o que tem no Morgan pra melhorar. Basicamente, quase que tudo. Vamos continuar a nossa busca. Pra lá? Ah, é, mano. O cara tá aqui embaixo, né? O maluco nem tá mais. Que isso? Chamou eu de puxa-saca? Nossa, o que aconteceu com esse cara? Nossa. Lá, mano. O que aconteceu com você, tio? Tá bom, cara. Fica aí. Fica aí, bugadão, hein? Vou ajudar você, mano. Opa. Opa. Cara, coitado do NPC, velho. Bugadaço, bugadaço. Mas eu dei uma força, velho. Pronto. Um barulhinho de brilho ali. Nove melhoria tá disponível no Morgan. Chamamos nesse nome, Morgan. Faz tempo que é o Mori... 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 É Morriga! É Morriga, Calil! Morriga! Morriga nada, é Morriga. Morriga nada, é Morriga. Caras! Ah, tá aqui, ó. Tem que pegar isso aqui. Acho que daí é a última coisa. Beleza, vambora. Você pra mim foi um sonho De uma noite sem fim Mano, e tem mais coisa, velho. Cada... Olha lá ali embaixo. Mano, aquele ali eu acho que já peguei umas três vezes, né? Já lutei aquele ali. Acho que não conta, né? Esse bagulho aqui não conta. Não. Fai atenção, espécie de animais! Ah, como? Perquei o botão, velho. Deixa de ser recorgado. Deixa de ser recorgado. Isso aí. Isso aí. Tá lá em cima o que eu preciso. Tá lá em cima o que eu preciso. Não, não consegui por aqui, cara. Vou ter que dar a volta. Volta daremos. Não dá pra subir em nada. Nada. Por aqui, ó. Ai! Essa... Tchau! E aí levanta a mão assim. Lento assim. É mó da hora, velho. Isso sim, é um saque. Completamos o lugar, galera? Mano, tem algum lugar no jogo onde a gente vê o lugar que a gente tá? Se já completou o lugar ou não. E eu não manjo, mano. Eu acho que ele avisa, né? Quando a gente completa. Mas eu... Será? Nossa, mano. Será que eu vou ter que vir pra cá? Será, mano? Ó, vou marcar um bagulho lá. Vamos lá. Porque geralmente quando a gente completa tudo, o jogo fala, né? Ele mostra na tela que você completou tudo o lugar, né? Será, mano? Vamos. 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 O que me faz pensar que não tem... É o fato de ir no mapa não mostrar, entendeu? Não sei, mano. É o menos... Peraí. Vamos ver o negócio. Ó. Leque eternal. Tudo isso aqui é leque eternal. Eternal. Nossa. Vamos ter que fazer um mó bagulho aqui. Tá bom. Vamos embora. Vamos embora. Eu achei que era só a vilinha que eu tava, mano. O loucaço. Olha vocês aqui de novo. Deu mole, bichinho. Vamos embora. Deixa eu desmarcar isso aqui, isso aqui é à toa. Fala homens! Cuidado com a nossa frota. Sucesso, ok. Sucesso. Manowar é lógico que é sucesso. O bagulho é brabo, 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 brabo. Tá, mano. Vamos lá. Olha, quase perdi, hein? Rio de Janeiro, mano. No Rio de Janeiro a gente está. Melhora. Melhora. E melhora. Agora vai e arrebenta. Selecionar a missão. Só vai, lindão. O Brasil tem que vir um bonitão, mano. Só vai. Ó, perigoso, mas não vai estar... Não vai estar, não, cara. A gente vai arrebentar com isso aí. Vamos lá. Mais uma. Vai precisar de mais uma aqui. Uma escurinha, velho. Não dá nem graça. Beleza. Repara o Duke d'Orleans e vai. Lagos. Mano, está tudo perigoso, mano. Está tudo mostrando como perigoso. Vai, treta. Pura. Bom. Mais uma vez. Agora eu já posso mandar alguém para lá. Olha lá. Ficou segura. Só vai, lindão. Arrumo o Santo Felipe. Mais um Santo Felipe arrumado. Vou mandar mais um só para dizer... Só para botar medo. Vai. Vamos ter que ir mais uma vez. Ah, e fiz besteira para... Bom. Acho que vai. Confia nas minhas crianças não, Calil. Né? Ok. Agora eu posso mandar alguém. Vai, Santo Felipe. Havana. Vamos ter que fazer mais um. Covardia. Covardia. Conta escurinha. Mas vamos. Ficou seguro. A gente vai. Vamos. Garrotezinho vai. Cara, tem um monte de missão, galera. Um monte. Mano, tem uns par dele que é arriscado. Mas vou mandar. Confio nas minhas crianças. Vamos embora. Recursos insuficientes. Está bom. É arriscado, mas vai. Lousiana. Flordelis. 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 Pronto, galera. Desculpa ter feito vocês esperar aí. Que eu gosto desse negócio, cara. É bom. Tabaco. Tabaco. Tá bom. Tabaco. Agora tem coisa para melhorar, hein, mano? Boa! Algumas coisas eu só não consigo porque, ó, precisa de pré-requisito. Planta de canhões laterais de elite. Vamos ter que achar isso no mapa. Aqui falta madeira agora. Beleza. Beleza. Capitão Corma! Aqui está o ultimão! Destras soltas! Vamos! Vamos dar uma olhada aqui. Acho que agora a gente tem que vir aqui, né? É, ó, tem colecionáveis. É aqui mesmo. Quanto mais vela puder, de... Piu! Um. E aí a gente tem que vir aqui. Um. Beleza, temos 12 coisas para fazer, 12 eu acho que é isso, 11 ou 12, já tem uns bagulho aqui na cara do gol. O que é isso? Boa. 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 Ué, não sobe mais? Tem uns bang ali em cima, cara. Bom, acho que eu tenho que dar a volta. Vambora. Perdão, galera. Hum. Não, não, não. E já era. E já era. Cadê? Ah, ali em cima. 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 Ah, chegamos no pilar já. Ah, ali em cima. 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 não é não? tipo algo assim não? não, não é isso não, cara bom, até aqui deu mas talvez o erro esteja aqui, ó ó, esse aqui daria certinho, mano mas o bagulho ali debaixo tá... tá zoado é isso aqui, ó é isso cara, deu certo, mano ué ué ué, eu tô sendo muito burro, velho o de cima eu não consigo mexer isso, ó ó ó, isso aqui beleza ó, mano não bate, ó, tá vendo? ó, a energia colou, mano mas e aí? ô, na moral, hein peraí, alinhe peraí, 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 peraí tô comendo bola alinhe com a flecha cada extremidade do pilar tá certo, mano alinhe todas as setas com a extremidade do pilar aí, ó tá descendo o poder, mano ó, pode ser esse pode ser esse aí, esse aqui, ó pega aqui, ó ó ó ó ó ó ó ó ó esse aqui é batata mas daí chega ali embaixo chega ali embaixo o negócio não aí, ó alinhou, velho o que que eu tô fazendo de errado bateu, mano ah, dane-se não sei, mano não vou perder tempo que não depois nós vamos ver o que que é isso aí ali eu vou ter que subir, ó ai, 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 ai será que tem que subir no bagulho? não tem nossa, eu jurava que dá aqui dá ah ah e Ih, chegamos no bagulho de novo. Pra baixo. Ali, velho. Nossa, como é que eu pego aquilo? Vamos lá. Putz, tá quase dando uma hora já. Pera aí. Não! Vou, mano. E vou morrer. Vou morrer porque não tem onde ir. Isso aqui vai ser bravo. Não encontrei esses dois. Esse aqui eu vou morrer mesmo, cara. Ah, olha ali, cara. Nossa. Nossa. Estava simples e quem complicou fui eu. Ah, olha ali. Oh, 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 oh. Nossa, pior que agora é puta volta, né? Vamos. Mano, aquele pilar, aquele pilar lá nativo lá, o negócio me pegou mesmo, cara. Não faço ideia. Oh, aqui. Tem um lugar para subir, não. Ah, isso aqui. Tá, um ZTzinho, beleza. 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 Ah, pilar. Mano, eu vou tentar de novo, Pilar. Galera, não é possível, mano, que eu tô sendo tão burro, mano, que eu não tô entendendo, cara. Ó, mano, o bagulho tá lá em cima. Tem aqui, vem descendo bonitinho. Ó, vamos trocar. Tem duas opções só. Ou é esse, ou é esse. Ó, tá descendo. Ó, tá vindo. Aí ele fecha nesse, mano. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Encostou, não é isso? O que tem que fazer? Tem? Ó, esse aqui é perfeitinho, velho. Mas chega aqui e quebra, ó. Espera aí. Esse aqui encaixa. E esse aqui encaixa. Opa, opa. Pe, 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 pe. Boa. Agora eu tô me sentindo o cara. Agora vamos pro outro desafio ali, ó. Quero esse. Opa. Calma. Calma, mano. Não se emociona. Olha. É pra dar a volta. Ó, o esquema é aqui, ó. Ó, dá a volta. Pula. Ô, mano. Será que desce? Não, não desce. Ó. Aê. Aê, mano. Chega aqui. Pula aqui, ó. Aí, cara. Eu fui muito emocionado aquela hora. Aí vai ter só esse cara e esse cara aqui, ó. Eu também não faço ideia onde a gente vai pegar eles, mas vamos. Quer ver que não vai sair no lugar certinho. Ah lá. Ah não. Não é. Não é. Tá ali, ó. Tá dizendo que tá aqui. Só que lá em cima. Ah lá. Ó aí. Joguinho bichiguento, né, mano? Agora pegar aquela outra peça lá vai ser outra briga. Só falta ela, não? Ah lá. Ah! E aí Oi E aí E aí E aí E aí E aí Ali, mano. Ah, já sei. Daqui eu vi, mano. E é esquema pro navio, ó. Aqui, ó. Alá. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí. Casco de elite. Já é possível. Bom, galera. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui na nossa live vídeo, né? Agradeço vocês que acompanharam até aqui. Desculpa não ser algo maior, mas realmente, como eu tô na correria, eu tenho que fazer conteúdos um pouquinho mais picados pra eu conseguir fazer a demanda da semana inteira que eu vou tá fora, tá bom? Um beijão, obrigado por tudo. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.